Música 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 Marvita, o grande profissional, o grande dublador do humor. Que nervoso. Nervoso. Isso aí que é o chaminé? É a vida. É a vida. É a vida. Telefone pra show. 2, 6, 7, 0, 5, 5, 5. Ah! É isso aí, maestro. Você é doida demais. Você é doida demais.